Bem amigos da Rede Globo, para quem curte todas as emoções da Fórmula 1, uma temporada que promete, vamos para a largada, Hamilton larga, Vettel por dentro, Hamilton pula bem, Vettel toma a segunda posição e olha, o Hamilton vai para o boxe, hein? O Hamilton faz a parada antes do Vettel, ele conseguiu colocar, a não ser que o Verstappen passe agora, ele não pode deixar o Verstappen passar, não tem mais uma equipe só na Fórmula 1, não, aí vem Sebastian Vettel, ele para vencer, Sebastian Vettel da Ferrari, vence o grande prêmio da Austrália. Força Ferrari, ragazzi, questa è per noi, tutti noi, qui, pista, anche in Baranello, grazie a tutti, grazie, grande lavoro, grande máquina, con calma, grazie. Tem corrida que a gente vai ser mais rápido, mas em outras a Ferrari vai ser mais rápida. Vai ser um caminho longo, eu espero conseguir ficar na frente, mas vai ser uma luta dura contra a Mercedes. A gente teve uma corrida fantástica hoje, não estou preocupado com isso agora não, eu vou comemorar muito. Olha, ontem antes do clássico entre São Paulo e Corinthians...